Pita, é a metralha dos bailes, só mandelão Ae, as novinhas de hoje em dia tá tudo dando golpe Os cara lá do camarote, não entendeu? Vou te explicar Olha o golpe delas, olha o golpe delas, vai Olha o golpe delas, olha o golpe delas Bebe, fume no final, não dá xereca Não dá xereca, não dá xereca Bebe, fume no final, não dá xereca Não dá xereca, não dá xereca Bebe, fume no final, não dá xereca É isso que acontece, ela entra no camarote, bebe com os cara Fume no final, tchau Mas aí, comigo não, tá? Eu sou o Sete Belo da nova geração Eu sou o Sete Belo da nova geração Aqui não, com seu golpe não Essas novinhas é foda, tá tudo sem limite As novinhas é foda, é tudo sem limite Entra só no camarote, com a serra do meu hit Entra só no camarote, com a serra do meu hit Aí rapaziada, eu pensei agora, vou ter que falar pra vocês Que a partir de agora, isso vai ser regra em todos os bailes Chega na novinha e fala assim E aí novinha, vamos fazer uma troca E aí novinha, vamos fazer uma troca Tu bebe do meu combo, mas no final dá xota Tu bebe do meu combo, mas no final dá xota Vai dar xota, para de frescura e senta logo na piroca Vai dar xota, vai Vai dar xota, para de frescura e senta logo na piroca Hoje o baile tá legal, o camarote tá lazer Vários foguinho, elas vão trazer Camarote lotado, os amigos rodeado E as novinhas, só jogando rabo Rabo, só jogando rabo Rabo, só jogando rabo Rabo, só jogando rabo É simples pra elas, aí, é sem muito o que falar, entendeu? Eu só quero chegar no baile e ver elas dançarem essa música aqui minha Tá jogando rabo Rabo, só jogando rabo Rabo, só jogando rabo Rabo, só jogando rabo Eita, é a metralha dos baile, só mandelão Eita, é a metralha dos baile, só jogando rabo Eita, é a metralha dos baile, só jogando rabo Eita, é a metralha dos baile, só jogando rabo Eita, é a metralha dos baile, só jogando rabo Eita, é a metralha dos baile, só jogando rabo Eita, é a metralha dos baile, só jogando rabo Eita, é a metralha dos baile, só jogando rabo Obrigado.